Música Boa noite, no ar as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Terminou hoje a primeira fase de pagamentos do fundo PIS-PASEP. E quem explica pra gente quando esses pagamentos voltam é o repórter João Pedro Neto. Olá João Pedro, boa noite. Boa noite Roberto, a você e a todos que nos assistem. Pois é Roberto, o prazo pra quem tem mais de 57 anos fazer o saque dos recursos do fundo PIS-PASEP terminou nessa sexta-feira, como você falou. Agora os pagamentos vão ser interrompidos porque o fundo vai sofrer um reajuste. Mas eles voltam a ser feitos a partir de agosto já com os valores corrigidos, atualizados, reajustados e também pra todas as idades. A gente lembra que pode fazer o saque, podem fazer o saque desses recursos, as pessoas cadastradas no fundo PIS-PASEP que trabalharam entre 1971 e 1988 e não fizeram aí a retirada do saldo total aí dessas contas. Antes Roberto, quem podia, esses recursos ficavam disponíveis apenas pra, no caso de aposentadoria ou quem tinha 60 anos ou mais. E aí depois de setembro, Roberto, de acordo com esse calendário divulgado, esses recursos voltam então a ficar disponíveis apenas nesses casos pra quem tem mais de 60 anos. A expectativa, Roberto, é que a ampliação da idade de pagamentos do fundo PIS-PASEP ajude a aquecer e movimentar a economia. São mais de 34 bilhões de reais disponíveis e até 28 milhões de pessoas podem ser contempladas. É com você, Roberto. Tá ótimo, João Pedro. Obrigado então pelas informações. Boa noite aí, hein? E a gente agora vai falar de meio ambiente porque o ministro Edson Duarte está em Berlim, na Alemanha, onde participou da cerimônia de abertura oficial do Centro de Preparação para a produção e reintrodução das ararinhas azuis na natureza. Esse espaço foi criado especialmente para preparar as aves dessa espécie para o retorno ao país, previsto para o primeiro trimestre de 2019. A arara azul é uma ave da caatinga brasileira. É considerada uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Em 2000, foi classificada como extinta na natureza, restando apenas indivíduos em cativeiro. O declínio da espécie foi atribuído a dois fatores principais. A destruição em larga escala do seu habitat e a captura para comércio ilegal nas últimas décadas. Esse é um dia histórico. É um dia que foi sonhado e chegamos a imaginar que talvez esse dia jamais acontecesse. O dia em que estaríamos reunidos num centro e na conjugação de várias instituições que estão lutando pela preservação dessa ave tão rara. Está aqui hoje, ter viajado de tão longe. É muito especial para todos nós brasileiros, porque aqui é o início, é um marco de um momento muito especial, que é a possibilidade do retorno e procriação da ararinha, cientificamente, como vem sendo feito esse trabalho, para o bem dessa ave e para o bem da biodiversidade. A partir de julho, o E-Social entra em uma nova fase. É que os microempreendedores individuais terão que aderir ao sistema. A ideia é fazer com que todas as empresas possam cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada e, assim, reduzir tempo e custos. Reunir informações de empresas e trabalhadores em um único sistema. Este é o objetivo do E-Social. Além de facilitar o cumprimento das obrigações por parte das empresas cadastradas, o sistema também reduz custos, processos e tempo. E as empresas deverão se adaptar a partir deste ano às novidades. O E-Social é uma nova forma de prestar informações trabalhistas e previdenciárias e ele vai exigir o cumprimento da obrigação da legislação, o cumprimento dessa legislação em relação ao trabalhador com vínculo e sem vínculo de emprego. Para esta contadora, dona do próprio negócio, a implantação do E-Social vai facilitar a vida tanto para o empresário quanto para o empregado. Com o E-Social eu vou fazer essas informações de uma única vez. A partir de 2019, no nosso caso, estão entrando agora a partir de julho, deste ano de 2018, nós vamos deixar de ter que informar a RAIS, a CAGED, então isso tudo vai estar dentro do E-Social. Para nós, vamos fazer uma juntada dessas informações de uma única vez, a gente vai ter essas obrigações acessórias como a gente está tendo hoje. Assim como a empresa de contabilidade da Evanda, a partir de julho, todas as empresas privadas brasileiras, incluindo as micros e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, serão obrigadas a aderir ao sistema. Esta é a segunda etapa do E-Social, que começou em janeiro deste ano com o cadastro de empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Em janeiro de 2019, será a vez dos entes públicos. Ele não vai precisar ficar fazendo comprovações em diversos órgãos diferentes, ou seja, a informação dele está lá e todos terão acesso a essa informação. Ele tem direitos, preservar seus direitos previdenciários, trabalhistas, tudo isso está garantido nessa plataforma tecnológica. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.